Olá pessoal, meu nome é Lourdes Diniz e hoje eu vim trazer para vocês uma deliciosa receita de cocada e essa receita dá para vocês fazerem pão de mel, dá para fazer trufas, dá para fazer bolo então eu vou mostrar os ingredientes, vou fazer a primeira mistura e depois vou levar ao fogo então aqui eu tenho 100 ml de água, meia colher de sopa de glucose, 300 gramas de açúcar, 500 gramas de coco 200 gramas de leite condensado e 100 ml de polpa de maracujá então o primeiro passo dessa cocada, eu vou misturar o açúcar vou dar uma dica aqui para vocês tirarem a glucose, dá uma molhadinha a colher na água que fica mais fácil, isso aqui é a glucose, parece uma colinha né glucose, para que serve a glucose na nossa receita? gente, validade, brilho né, e vocês vão ter um recheio para ovo de páscoa por exemplo até 15 dias ó, e aqui a água agora eu vou dar uma misturadinha e vou levar ao fogo ó, então misturei bem os três ingredientes agora eu vou levar ao fogo, deixar abrir fervura e vou mostrando para vocês o ponto da calda bom, assim que ferveu, aproximadamente uns 15 minutinhos aí vocês vão pegar a caldinha, olha, aí fica uma calda bem grossinha aí vocês vão abaixar o fogo e vão colocar o coco esse coco é o coco fresco, pode ser o congelado também agora eu vou mexer vou misturar bem os ingredientes né e vou deixar secar, cozinhar, até secar totalmente essa água que tem no fundo da panela pode manter no fogo baixo, porque quanto mais cozinhar, mais tempo levar mais validade vocês vão ter da receita agora, enquanto cozinha, eu já tenho uma cocadinha pronta que eu quero fazer para vocês uma receita de maracujá eu vou colocar essa panelinha no fogo de trás e venho com essa que já secou totalmente a calda e o meu coco já está cozido como eu sei que o coco está bem cozidinho ele fica transparente aí em seguida como eu quero fazer uma cocada de maracujá então eu vou colocar a polpa então eu estou saborizando essa minha receita com a polpa de maracujá agora eu vou mexer até dar um cozimento também no maracujá para não correr o risco de azedar e aí a minha cocada está pronta depois eu volto mostrando essa daqui para vocês olha então eu deixei lá no fogo pode deixar no fogo alto olha olha que linda que está ficando essa cocada agora eu vou deixar cozinhar aproximadamente uns 4 minutinhos mais ou menos até soltar também totalmente do fundo bom bom voltando aqui olha já secou totalmente a calda deixei no foguinho baixo totalmente a calda então a nossa cocada de maracujá já está pronta olha que linda esse aqui então o coco já está bem transparente ele está cozido agora eu vou colocar o leite condensado pode deixar no fogo alto mas tem que ficar mexendo sempre então eu vou ter que mexer agora essa receita como eu fiz a receita do maracujá até cozinhar bem o leite condensado e começar a desprender do fundo da panela se vocês quiserem um recheio para bolo não tem necessidade de deixar desprender aí deixa cozinhar só um pouquinho o leite condensado e já dá para rechear um bolo mas como eu quero rechear um ovo de páscoa eu preciso que o recheio esteja assim bem cozidinho ainda ele tem um pouco do excesso de água então eu vou mexer, continuar mexendo até chegar ao ponto e eu mostrar para vocês o ponto eu percebo quando eu começo a ouvir um barulhinho como se estivesse refogando um arroz ainda não está bom vamos esperar mais um pouquinho bom, finalizamos a nossa cocada então já está prontinho secou toda a calda olha que lindo que está esse aqui agora eu vou colocar num prato e vou fazer vários sabores para vocês verem de uma única massa básica dá para fazer mais de 30 sabores bom, agora vou separar em várias porções a minha cocadinha que eu vou fazer sabores tá aqui say bolo 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 ab 144 bolo 45 Aqui eu vou deixar então uma cocada branca, tem gente que ama de paixão a cocadinha branca. A próxima eu vou misturar a cereja. Vou fazer uma cocada de cereja. A opção que eu tenho nessa cocada de cereja também, que eu acho muito bacana, é colocar um pouquinho de chocolate. Aí eu tenho a opção de fazer com floresta, floresta de cocada. Aqui também eu posso estar misturando nozes. Olha que delícia essa cocada de nozes. Uma ótima opção também, hoje eu fiz um doce de abóbora, gente, caseiro. Depois eu passo a receitinha pra vocês e aí eu vou misturar nessa cocada. Olha que delícia! Imagina esses recheios num ovo de páscoa, que maravilhoso, ou num bolo, né? Então aqui eu tenho uma cocada de abóbora. E a próxima eu vou fazer só de chocolate, porque as pessoas amam chocolate também. E aí aproveitando, que a minha cocadinha ainda está quente. E aí eu faço uma deliciosa cocada de chocolate. Depois de tudo isso pronto, gente, depois de frio, eu posso estar montando pra vocês como que eu vendo a minha cocada. O ideal é que vocês tenham uma balancinha pra pesar, né? E ver a quantidade de recheio que vocês vão vender. Então aqui eu tenho as forminhas, né, ó, uma forminha branquinha. Ó, aí eu coloco no tapetinho. E vou colocar na forminha. É dessa forma que eu vendo as minhas cocadas. Vou fazer mais uma de cereja. Ó, cereja com chocolate. Então aqui eu tenho uma cocada de floresta negra. Olha que lindo. E assim finalizamos a nossa receita. Daqui a pouquinho eu volto mostrando todos os sabores na embalagem pra vocês. Pessoal, tá aqui o resultado no nosso trabalho. Né, então eu montei assim várias cocadas, né, na forminha pra vocês terem opção de venda. Dá pra vender em média 6 reais cada cocadinha. Ah, é muito caro? É que aqui tem 100 gramas. Então vocês podem colocar 50 gramas e vender mais baratinho. Tá? Nossa aula sempre faz 50. Tá? Então dê um joia no meu canal. Espero pra vocês nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.